Hoje nós iremos, neste vídeo, jogar uma cauda de uma inscrita que passou pra gente uma estratégia que ela disse que é infalível. Será que funcionou? Vamos testar e ver se funciona mesmo. Vem comigo! Vai, 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 vai! Galerinha, hoje estamos aqui na pinup pra gente testar a cauda da nossa inscrita Solange, entendeu? Que ela falou assim, Vitinho, a parada é a seguinte, vai no Floating Dragon Boat Festival e bota 100 giros no turbo. Mesmo batendo o bônus, você deixa 100 rodadas acabarem, costuma bater uns 3 bônus seguidos. Vai subir na bet e repete o processo. 100 rodadas turbo, 100 medo, meu querido, pra dentro delas. Então hoje nós iremos testar pra ver se isso realmente vai funcionar, perfeito? Então vem comigo, né? Galerinha, chegamos aqui agora no Floating Dragon Boat Festival Roden's Big. Nome grande, né? Nome bem pequenininho, bem humilde, entendeu? Então a gente vai testar se a cauda da Solange vai funcionar. E caso você queira também mandar uma ideiazinha sua pra gente poder tá testando, pode mandar também, beleza? Agora tem que esperar é carregar, né? Carrega bem devagarzinho. Isso, perfeito. Ó, então vamos começar agora do jeitão. Ela não explicou se era com as rodadas ativadas com o especial, mas eu acredito que deve ser com o especialzinho sim, porque se tem um especial, vamos usar. Vamos começar a cabeça de 3 reais, bufada, beleza? 100 girinhos, rodada turbo e vamos ver se bate realmente esse tanto de bônus que o pessoal tá falando aí. Vamos ver se funciona mesmo. Vamos tirar a prova viva, entendeu? O importante, eu acho que, ó, se a gente pegar um bônus, a gente tem que insistir. Opa, legal, flarezada. Uh, legal! Beleza, jogo bom. Quando o jogo é bom, você sabe que o jogo é bom, rapaziada. Que isso, ó. Calma, ainda não vou me iludir, entendeu? Porque eu tô aqui pela experiência. O Albert Einstein das apostas está aqui pela experiência. Perfeitamente perfeito. Não vou comprar bônus nesse jogo, tá bom? Então, hoje é apenas os 100 giros e 100 giros e 100 giros e 100 giros e 100 giros. Vambora, let's go. Tá, beleza, beleza. Vamos continuar. Vamos ver se a gente consegue pegar um bonuzinho aqui, mano. O bom desse jogo aqui é que ele tem dois bônus, né? Então, provavelmente ele pode vir um bônus do dragão, que é aquele basicão do Floating Dragon que tem que ir tipo um Big Bad só que de dragão. E também tem um Road Speed que é tipo um Big Bad. Uh, legal. Pegamos o primeiro bônus. Betzinha de 3 reais, bônusinho de 200. Vambora, ó. Toca em qualquer lado para continuar. Continuemos. Vamos. Ó, vambora. Vamos ver se realmente, ó. Pegar bônus, beleza. Mas será que o bônus paga? Calma que já é o primeiro, primeiro, primeiro bagulho. Calma. Legal, bacana. Beleza, beleza. Aqui, ó. 40 reais já, tá? 40 reais já. Já temos duas. Duas. Como é o nome dessa mulher? Deixa eu pensar. Ela tem cara de... Eu não sei. Eu tenho que ver o rosto dela melhor. Calma. Porque eu ainda não consegui pensar. Não tive noção de qual que é o nome dela. Nossa. Agora tava legal pra vir um bagulhinho, mano. Tudo bem. Opa. Conectou o casinho, mano. Pode passar pro nível 2, pelo menos. Mas se não passar também, tem mais dois bônusinhos em sequência, né? De acordo com a estratégia, tem mais dois bônus em sequência. Então tá tudo bem. Então se costuma vir mais coisa, tudo bem, ó. Primeiro bônusinho que a gente bateu. Pagou 40 reais, tá ligado? Não foi dos melhores também. Não foi dos... Não foi dos piores. Foi dos piores. Mas tudo bem. Vamos ver, ó. Tem mais alguns giros. Vamos ver se vai... Realmente tem mais um bônusinho guardado aqui pra gente, né? Rapaziada, não se esqueça que agora iremos começar a fazer 12 horas de live todos os dias lá na kik.com.br cashback. Se você quer ver essa patifaria sempre ao vivo, não perde tempo. Eu vou deixar o linkzinho daqui, que é aqui no comentário fixado pra você poder assistir a gente ao vivo, beleza? Estaremos lá, todo mundo, pra fazer uma diversão e uma felicidade pra você, beleza? Tamo junto. Ó, por enquanto ainda nada. Tá rodando, tá rodando. Parou de conectar no base também. Cadê? Tá? Tá, tá. Tá acabando as rodadas, hein? Tá acabando as rodadas, hein? Uai. Uai, eu acho que eu fui enganado, gente. Eu fui enganado. Que isso aqui, ui? Que isso aqui? Calma. Ó, vou aumentar essa betzinha agora pra 6 reais. Bonosinho de 400. Mais 100 girinhos. Mas agora é rodada. Tem que ser rodada turbo, né? Tem que ser rodada. É pra sua calca é rodada turbo. Então não pode ser rodada rápida. Eu queria jogar na rodada rápida. Porque a turbo, ela é muito rápida. E a rápida, ela é perfeita. Ela não é muito rápida, nem muito lenta. Ela tá ali, ó, na linha tênue da apazicuação da paz mundial. Ó, vamos, 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 vamos. E nada de bônus, caraca. Mas calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tem que repetir o processo, gente. A gente tá repetindo o processo. Já, os 400 que a gente acertou naquele base ali, já foi de base, já. Já perdemos tudo. Então, e aí? Tá ligado? Aqui preço, tá? Tá ligado? Porque aqui a gente já tá com a betzinha um pouco mais elevada. Já é um bônusinho mais interessante. Uou, 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 uou. Tem, uou, uou, uou. Tem diamante de 200 contas ali, rapaziada. Calma aí, calma aí. Calma, calma. Calma, calma. Ufa, calma aí. Calma aí. Calma aí. Se conectar de novo, puxa o diamante que tá preso, gente. Tipo assim, só uma dúvida, só uma dúvida que eu tenho. Só uma dúvida, só pra saber, só. Tipo assim, só pra saber, tá ligado? Tipo assim, fiz, te amo. Uou, velho. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza. Gostei, 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 gostei. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó, vamos. Legal. Mano, por favor. Tem que vir mais coisa, né? Não vou morrer não, né, galera? Pelo amor de Deus, a gente tá jovem demais pra ficar falecendo aqui nesses jogos aqui, meu. Ai, passou... Não passou um diamante 6.500 ali. Ó, a impressão minha. Cê tá doida aí, que isso? É. Tá. Ó, pegamos um diamante fixo, pagou 480. Poderia ter sido um pouquinho melhor, mas também não foi pior, porque tem mais dois bônus em sequência. Calma, meu. Relaxando. Vamos embora, ó. Temos mais 40 giros. Vamos ver se tem mais... Eu acho que o bônus é da moeda, rapaziada. Eu acho que não é o bônus do dragão, não, viu? Calma aí, calma aí. Caraca. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Algo está acontecendo, mas eu não vou dizer nada. Tá longe do meu vendedito ainda. Calma, meu. Relaxe, relaxe, relaxe. Quando é que tá? Vai conectar mais nada? Tipo assim. E aí? Mais nada? Tipo assim, nada? Nothing? Any... Any one? Oh my God. Ué. Aí, ok, beleza. Tem uma média de 16 com asas. Ok, beleza, perfeito. Agora podia vir um diamantinho por 3 milhão de dólares. Gente, ficava suavinho, né? Pô. Eu não ia aclamar, não. Eu ia gostar demais. Ó. Vamos. Tá. Mano. Ó. Tá se concretizando aqui por enquanto. Pagado. Tá pagando do jeitinho dele. Não tá nas melhores das ocasiões, mas tá conectando algo. Alguma coisa tá acontecendo. Tá entendendo? Temos mais 39 spins. Vamos ver. 39 spins. Se tiver o terceiro aqui, tá decretado. Esse jogo aqui é o jogo da galera. Ô. Vambora. Ó, beleza. 8 reais ali. Vamos. Ok. Faltou uma moedinha ali pra bater de novo. Boa ideia de 80. Uh. Se conecta com aquela tela ali. Puta merda, hein? Pô. Mas, ó. Vou se inscrever pra vocês. Não tá vindo bônus de pirraça, tá? Porque toda hora tava vindo duas moedinhas e dois dragão, mano. Não bateu o bônus de pirraça pra pueta. Não bateu porque não quis, tá ligado? Vou repetir o processo novamente. Aqui o certo talvez seria eu meter o pé, né? Tipo assim, ir pra cá do caralho e nunca vai jogar esse jogo. Mas, tá ligado? 100zinho. Rodada turbo. Tá ligado? Porque aqui, mano, eu quero pegar um trem diferente, mano. Tá ligado? Eu quero pelo menos... Mano. Um 300x aqui pra mim já tá de bom tamanho, tá? Mais 100 girinhos. Tamo indo pra 300 rodadinhas aqui no Floating Dragon Boat Festival Roadspin. Ok? Tem que falar o nome do jogo do outro também. Tá bem? Pô. Fica... Uh. Tá? Peguemos mais um da moeda, tá? Perfeito. Peguemos a moeda. Dessa vez não temos um diamante fixo. Mas dá pra ele vir ainda. Não vai ficar preso, mas dá pra ele aparecer ainda. Vambora, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui pra gente, ó. Não conectou nada. Vamos. Rodou mais uma. Rodou mais uma. Rodou mais uma. Rodou pior. Beleza! Beleza! Ele... Ataquei ainda só, ó. Tá? Mas podia mesmo. Mas multiplica vezes isso daí. Já que eu completou a tela toda. Tem um 300x em 25. Coisa... Eita! Toma, 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 toma. 410. Esse jogo só paga 400 reais. Coisa linda. Ele é travado nos 400. Mas gostei. Uh, jogo bom, velho. Jogo bom, jogo bom, jogo bom, jogo bom, jogo bom, jogo bom, jogo bom. Jogo bom, jogo bom, jogo bom, jogo bom. Opa, legal. Toma. Mano, o importante é conectar. A gente ter vidro suficientes pra gente se divertir no futuro, ó. 460. Coisa linda. Foi o melhor bônus até agora. E olha que não... Olha, que a gente pegou um bônus com o diamante fixo, tá? Pô, vambora. Let's go. Mas podia vir um diamantezinho? Só pra... Só fazer uma graça aqui na nossa tela. Só fazer uma gracinha. Só fazer uma graça só. Só fazer uma graça. Mas eu acho que não vai querer fazer uma graça, né? Ó. Última vida, por favor, não morre, não. Continua, pô. Tá muito da hora. Eu gosto muito desse jogo. É. Acabou. Mas tudo bem, tudo bem. Epic win. Ok, 460. Coisa linda. Por enquanto tá funcionando, galerinha. Não sei vocês, mas pra mim... Pra mim... Ao meu ver... A meus olhos, tá ligado? Tá diferente. Tá? Tá diferente. Aqui não tá... Não tá convencional, não. Porque tá o negócio bacaninha. Tá? Mas agora a gente podia pegar um... Um do dragão, né? Podia pegar um do dragão. Porque a gente já jogou muito o da moeda. E o do dragão não vai rolar, não? Calma aí. Tem 50 girinhos ainda. Aqui com certeza nesses 50 girinhos... Tem... Nossa. Aquela tela de peixe ali, rapaziada. Ai. Toda hora vem dois dragões e não vem o terceiro, cara. Pelo amor de Deus. Ó. Calma. Beleza, beleza. Uh. Mais uma. Mais uma da moeda, hein? Mais uma da moeda, né? A gente pediu do dragão mais uma da moeda. Calma. Esse jogo é bom demais. É o jogo dos bat-bonos. É o jogo dos bat-bonos. Caraca. Vambora. Ó. Já conectou 40 conto. Vamos. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Ok. Ó. Vou sincero pra você. Pra eu que tô insistindo aqui que eu tô gravando. Se eu não tivesse gravando, eu já tinha metido o pé daqui. Se eu não tivesse sincero. Mas... Pior que paga, tá, galera? Pior que paga, mano. Se você... Mano. Se você tiver a sabedoria suficiente de fazer... E meteu o pé... Porra. Tem pra ninguém, não. Tô ligado? Mas eu tô repetindo o processo daqui porque tô aqui pela experiência, tá bom? Tô aqui pela experiência. E tá tudo isso. Eu tô entrando. Teu pai que é especialista. Você vai com calma, tá bom? Vai com calma. Você que tá aí não vem afobado, não. Porque aqui do outro lado da ponte... Meu filho, é diferente o mundo da ponte pra cá, viu? Você toma cuidado. Mas ó. Tudo bem, ó. 125 mais 125. Coisa linda. Mas agora eu quero um bônus. Cadê meu mouse? Meu mouse subiu? Aí apareceu. Tá. Te perdi o meu mouse. Mano. Eu queria o do dragão agora, né? Se eu me encerra pra vocês aí. O do dragão aqui ia ser mídia, tá? O do dragão. Eu ia ser feliz. Porque, tipo assim... A da moeda é bacana. Mas eu gosto... Galera, galera. Galera, galera. Esse jogo aqui tá escutando minhas vozes, hein? Tamo, gente. Flut Dragon. Bolt Festival. Calma, calma. É. Flut... Agora tá aparecendo o nome. Como é que eu vou ler o nome do jogo, hein? Eu quero saber o nome. O nome dele é muito grande. Tem que ler, ué. Eu não lembro de cabeça, não. Mas eu acho que é Floating Dragon. É... Dragon Bolt. Festival. Hold on speed. Ok? Ok. Por favor, pode vir um japonês aqui, por favor. Me vão querer. Não tá querendo, não, nesse par. Uh. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eu tô falando que o jogo tá me escutando se eu não tô acreditando, né? Que que é isso? Que que é isso? Por favor, agora mais. Duas. Aí, se quiser, a terceira também. Mas só duas, por enquanto. Só dá a chance de tentar chegar no último nível. Por favor, cara. Por que isso? Pera, galera. Eu realmente o jogo do... O jogo do... Do... Da moeda. Da rodela ali. É muito mais bacana, tá? Muito mais legal. Paga muito mais legal. Porque tá foda, viu? Pô, eu gostei desse jogo, mano. Tô impressionado. Eu nunca tinha balasco. Eu nunca... Mano. Ó, Floating Dragon, Dragon Boat. Por que duas vezes Dragon? Porque já não era Dragão o suficiente? Floating Dragon, Dragon Boat, Festival, Road Spin. Pô, isso é pra você. Mano, agora eu vou aumentar um pouco essa pet aqui. Tá ligado? Só porque eu sei que vocês gostam, tá ligado? Pet 115, entendeu? Agora eu vou cinquentinha. Só... Eu vou trintinha porque também a pet é alta pra caceta. Trintinha. Só pra ver se tem alguma coisa aqui. Sem turbo. Eu quero ver se bate alguma coisa. Tá? Só pra ter certeza. Só pra ter certeza. Aqui, ó. Agora a experiência que tá fazendo sou eu. Beleza? Agora... Agora aqui, ó. O que você tá vendo é a inteligência trabalhando. Calma. Calma, calma, calma. Porque se bateu um bônus aqui, é um bônus de mil, né, rapaziada? Fica diferente, né? Fica diferente. Fica massa, viu? Mas, mano, ó. Funciona, tá? Ó. Pega o Floating Dragon... Calma. Floating Dragon, Dragon Boat, Festival, Road Spin, ok? E faz isso aí que eu tava fazendo. Mas depois você mete o pé, tá? Eu tô insistindo aqui porque eu sou teimoso. Entendeu? E eu sinto que tem alguma coisa me esperando aqui no fundo do poço. Mas... Talvez não tenha nada me esperando, não. E a gente vai ter certeza que quando acabar esses giros aqui, ó. Tá ligado? Se tiver um bônus, vocês vão ver um bônus jogado. Se não tiver um bônus, infelizmente, você não vai ver o bônus jogado. Porque aí também não bateu o bônus também. Como é que tu vai ver? Ué, tá doido. Ó. Vamos. É. Rapaziada, acho que ele só bate no turbo mesmo. E tem que ser com 100, viu? Realmente, ó. Solange, tamo junto aí. Vocês sabem demais. É a tropa do sábio mesmo. O pessoal tá sabendo muito. A gente perdeu o que a gente ganhou? Perdem. Mas eu perdi porque eu quis. Não porque... Eu não sei... Oh, 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 oh. Que eu vou ganhar agora. Oh, oh. Ai, quase, mano. Puta merda. Mas quase. Ó. Ai, meu Deus. Se eu vir na primeira, você já acha que vai no trem todo? Tá, tá. Onde que tu é a bandeira? Ó. 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 Vou ser sincero pra vocês. Opa, vem. Calma. Tem, por favor. É um bônus de mil, mano. Pelo amor de Deus. Aparente, meu filho. Ah, meu caralho. Que isso, meu camundongo. O que é esse? Que sacanagem. Calma. 10 reais. No último giro. Tudo bem. Rapaziadinha, seguinte. A calda inscrita deu bom pra caramba. A gente saiu perdendo, saiu perdendo. Por quê? Porque eu quis. Entendeu? Porque eu, por minha conta própria, quis tentar bater um bônus de mil na ganância. Mas aqui, ó. Parabéns, Solange. A sua calda funciona pra caramba, entendeu? É sinistro mesmo. Realmente bate bônus em sequência. O trem tá bugado mesmo. O trem é diferente. Você sabe muito. Beleza? Tamo junto. Parabéns aí pela sua experiência que deu certo. E valeu. O Albert Einstein dos Cassinos agradece, viu? Deixe seu like, se inscreve no canal. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Bebe água, porque tá calor demais, gente. Vamos se hidratar. E dar água pros bichinhos também, porque eles também sempre têm sede. E não deixe seu cachorro no sol, viu? Sofrindo uma égua. Tá, gente? Valeu.